Bem-vindo à TV Cultural Juca e Suas Histórias, com mais um vídeo aqui, para mim um dos vídeos mais maravilhoso que eu tenho o prazer de estar mostrando para vocês, né? Porque se trata da capital paulista, né? E eu mostrando esse espaço que a gente encontra aqui na margem do Rio Pinheiro, onde a gente criou esse comedor aqui. Só está faltando a gente levar água, né? A gente vai improvisar essa semana para outra, para mostrar essa diversidade que a gente encontra aqui na margem do Rio Pinheiro, como vocês estão vendo aí. Tem aí o Cardeal do Sul, que lá no Maranhão Nordeste nós chamamos de Galho de Campina, Canário. Nós temos a Pomba Caldo de Feijão, tem esse pássaro preto que o nome dele não é esse. E aparece também o Tico-Tico Rei, né? E aí, em outras imagens, a gente vai mostrar que a gente está com outro comedor, na parte de frutas, banana, mamão, para a gente ver se a gente grava os sanhaços, as saíras, né? Por enquanto, quem está comendo mais, nosso comedor lá é os Bentivy e a Sabiá do Campo. Então, como vocês vão ver aqui também, Pomba Asa Branca, né? Também, aí não está aparecendo a Pomba Asa Branca, mas nós vamos mostrar a Pomba Asa Branca, tá? Então, esse vídeo é um vídeo que eu mostro para vocês com muito prazer, sabe? Com um orgulho enorme de estar podendo mostrar essas imagens daqui, desse pássaro que a gente encontra aqui na nossa capital. Quando a gente sai para deixar comida, a gente vai com um sorriso e volta mais feliz ainda, porque você conseguiu, consegue ver os animais, os bichinhos lá precisando de ajuda, né? Então, eu peço para vocês que vocês vejam esse vídeo com carinho, né? E deixem o like, se gostar do vídeo, sentem o dedo no like, comentem, né? E compartilhem com alguns amigos que tiver grupo de família que gostar desse tipo de conteúdo, tá bom? E quem for inscrito, comente, deixe o like, né? Dá uma sugestão. Então, é isso aí. Esse é mais um vídeo da TV Cultural, Juca e suas histórias, mostrando aqui essa diversidade que a gente encontra aqui em São Paulo. Isso é uma coisa que a gente faz com um amor, um carinho enorme, tá? Mas é muito gratificante. Você está vendo? Olha que coisa linda. Gente, isso é maravilhoso. Então, esse é mais um vídeo da TV Cultural. Em breve, em breve, mais vídeo, tá bom? Então, é isso aí. Valeu! Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal